Nesta quarta-feira foi realizada a abertura dos congressos da UDC. A palestra inicial foi com o diretor-geral do lado brasileiro, general Joaquim Silva Ilona. E foi tão positiva que vamos apresentar aqui no DC Notícias Web. Acompanhe como foi. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite em participar com todos desse congresso. Gostaria de poder estar juntos, mas por limitações do trabalho, eu fico fazendo esse contato daqui da própria Itaipu. Inicio dizendo que quem tem um sonho a sonhar, tem o que realizar. Todo estudante, todo aquele que se prepara, ele tem um sonho, tem um objetivo. Hoje a terminologia mais usada tem um porquê. E tem já na sua visão, olhando um pouco mais à frente, um quê. E tem que encontrar o seu como. Eu diria de uma forma bem resumida, quem tem um porquê encontra qualquer como. Ele vai dar uma forma de alcançar os seus objetivos. Gente jovem, de qualquer idade, ele tem o que sonhar, tem o que realizar. Cumprimento mais uma vez a todos por essa iniciativa. E gestão é o básico de qualquer trabalho. Ao longo da minha vida militar no Exército, fiquei 46 anos, desde cadete na Academia Militar das Agulhas Negras, até general do Exército, fui no último posto como chefe do armário do Exército. Me dei conta que além de lidar com pessoas e processos, nós tínhamos que fazer entregas. Ou seja, era gestão. E a gente se dá conta, de uma forma bem resumida, que a eficiência de tudo que a gente faz tem a ver com o resultado. Qual é a entrega que nós fazemos. Para cada 10 minutos de teoria, pelo menos uma semana de prática. Nós somos avaliados por aquilo que fazemos. Pelas intenções, pelas ideias, são importantes, mas elas precisam vir acompanhadas de ação. Conhecimento isolado não tem valor nenhum. A consequência dele é a ação. Mas nessa minha experiência de vida nas Forças Armadas, porque depois também ocupei o cargo de Ministro da Defesa, antes de vir para Itaipu, uma coisa para mim ficou clara. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Você precisa construir uma equipe de colaboradores em quem você confie. Crie uma estrutura, crie uma narrativa que as pessoas possam entender bem, se comunique com simplicidade, crie ideias que as pessoas entendam, conviva com o intermédio da empatia, ou seja, procura entender o outro, qualquer que seja o nível dele. Sempre tem pessoas que convivem conosco, desde a senhora que serve o cafezinho, até um diretor, um oficial general. Ele tem condições de trazer ideias que são aproveitáveis e que melhoram as ideias que nós temos. Isso aí faz parte do princípio da humildade, que é importante que se tenha em quem trabalha com gestores. Ninguém lidera se não tiver liderado. Ninguém é gestor de uma empresa que não tenha empregados, que não tenha colaboradores. Então, esse é o foco principal. Ao longo da minha vida, o meu grande esforço que fiz foi construir uma equipe. Uma empresa não deixa de ser uma vontade coletiva. Um conjunto de valores em que as pessoas se reúnem para atingir, no final de cada jornada, objetivos. Que interessa a empresa, mas interessa a si próprio. Quando a gente se realiza fazendo o que está realizando. Aqui em Itaipu, onde eu estou um ano e oito meses, logicamente a experiência que eles acumulam ao longo da vida, ela serve, ela interessa. Mas ela precisa ser colocada no contexto da realidade. E tomamos algumas medidas. Focando bem qual era a missão da empresa. Produzir energia elétrica com qualidade, limpa, renovável, como é Itaipu. Mas também tem uma série de outras entregas que fazem parte da missão. Por exemplo, cuidar desenvolvimento regional. A partir daí, procuramos enxergar esse conjunto de interesse. Verificar o que era mais urgente, de forma estruturante, para a região, para o oeste do Paraná, para o Brasil. Aí apareceram essas obras que são maiores. A segunda ponte, que era uma demanda de quase 50 anos. Temos o aeroporto que estava estrangulando totalmente o turismo. Que é a vocação da região, vocação praticamente de Foz do Iguaçu. Temos que ampliar a PISPA, permitir voos internacionais diretos. Tem a Redovia das Cataratas, que também era uma demanda de mais de 20, 30 anos. Então, investindo nessa área. A própria cidade de Foz do Iguaçu, precisa de uma qualidade melhor de ruas, de avenidas, de as pessoas que convivem aqui dentro. Então, trabalhamos um pouco em torno disso. E criar, colocar tecnologia na vida nossa. Ela está presente em tudo. Estamos agora iniciando, na semana que vem, já esse projeto que já foi divulgado, que é de cidade inteligente. Isso é um caminho sem retorno. O Brasil para o mundo. Então, começando, dando o exemplo, tem um parque tecnológico que permite isso. Estamos juntando esforços nesse sentido. Buscamos alinhar as nossas ações. Isso também é outra ideia que é interessante. Não dá para ficar sozinho. O mundo está globalizado, mas ele está também interconectado e interdependente. Dependemos de todos. Então, consultamos o governo federal, governo estadual, os municípios lindeiros, tanto de Foz como da região como um todo. Alinhamos os nossos esforços. A partir daí, começamos a economizar dentro de Itaipu, de modo que os recursos que nós pudéssemos economizar, pudessem ser empregar de benefício dessa região. E como é que nós economizamos isso? Primeiro, foi centralizando a empresa. Havia uma ideia de que não deveria ficar toda a Itaipu, toda a sua administração, toda a sua direção aqui em Foz. Mostramos que isso aqui era um paradigma equivocado. Então, hoje não tem um empregado de Itaipu que não esteja em Foz do Iguaçu. Então, extinguimos o escritório de Curitiba, extinguimos o escritório de Brasília. Estamos todos aqui dentro. Todos os diretores, todos os empregados, de modo geral, participam do trabalho da empresa. Ganhamos em governança, ganhamos em comunicação, ganhamos em presença e agilidade. Ganhamos tempo e economizamos bastante recurso com essa atividade. Usamos um princípio simples. Primeiro, aquilo que não é aderente à missão de Itaipu, nós desconsideramos. Convênios, patrocínios, isso aqui não tem nada a ver com a missão, cancelamos. Logicamente, isso gera algum desconforto no início, mas depois as pessoas entendem e se dão conta que é isso mesmo. As pessoas querem saber onde você está colocando esse recurso que faz. Quem paga a conta é duro, quer saber onde é que vai esse dinheiro que eu estou pagando. Nós seguimos um princípio simples, que é o da Constituição Federal, que está no artigo 37 da Constituição. Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, as coisas que fazemos, além de ser feitas de uma forma, dando divulgação, não fazendo propaganda, mas divulgando o que se faz, para que a sociedade acompanhe. E até com as suas iniciativas, com os contatos, recebemos isso, elas possam influenciar no sentido de melhorar as decisões que tomamos aqui dentro. Então, publicidade nesse sentido. E eficiência. Então, tem que entregar o resultado. Colocamos prazo, meta, de modo que se possa fazer as entregas dentro das expectativas feitas. Não dá para esperar que tudo fique nas melhores condições possíveis. Tem que começar. Tem que aguardar que todos os sinais fiquem verdes e a gente nunca dá a partida. Então, tem que iniciar e depois estabelecer um prazo. Mas vamos agora corrigindo a rota, colocando as pessoas dentro, de modo que se cumpra o que está sendo planejado. Fazendo com menos e ganhando mais tempo. E falando de tempo, tempo é importante. Quando somos jovens, achando que temos a dimensão do mundo inteiro. Não temos. A vida é finita. Temos que ir fazendo as coisas de modo que eu possa ter entregas. De modo que eu possa ver bem as nossas estações da vida. Chegar ao outono sem saudade da primavera. A atividade do gestor é uma atividade que não termina. Você nunca está pronto para ser um bom gestor. Primeiro, precisa se atualizar. Segundo, não adianta resolver os problemas do futuro com as ferramentas do passado. Você tem que estar atualizado, particularmente na área de inteligência artificial. E tudo hoje se faz com menos tempo e com menos custo. E menos pessoas. Estão usando, logicamente, as ferramentas que a tecnologia nos entrega. Não dá para o gestor não ter um homem focado, ter na sua cabeça tecnologia. Não é só do celular, não é só isso. Era voltada para ser uma solução. Falei que a gente trabalha com pessoas e processos. Precisam ter processos que sejam retilíneos. Simples. A simplicidade é o princípio de tudo. Você vê que a coisa mais complexa do mundo era resolvida a partir de um pensamento simples. Depois você coloca nele o que precisa ser construído. Então, estamos bastante otimistas com a gestão que está em curso ainda. Só temos um ano e oito meses. Para fazer as entregas aqui em Caitaipu já se comprometeu a fazer. Essa semana mesmo estamos começando um trabalho aqui no Gramontão. Semana que vem já as obras voltadas para a cidade inteligente. Tem outra quantidade de obras grandes que a gente vê aqui na área. E com relação à própria usina, cuja vocação principal é produzir energia elétrica. Nós estamos vivendo um ano seco, com a Covid que reduziu a carga, ou seja, a necessidade de energia que Itapu tinha que produzir. Mas pretendemos entregar toda a energia que foi contratada pela Eletrobras, do lado brasileiro, e pela Ande, do lado paraguai, que são nossos dois compradores de energia. Já estamos visualizando o final da meta, vamos chegar ao final do ano, entregando todo esse contrato que se tem com Itaipu, Brasil e Paraguai. Bem dito isso, desejo a todos muito sucesso, aos organizadores e àqueles que participem. Aproveite o momento para observar, ficar focado no que está fazendo, porque nossa cabeça se distrai com muita facilidade. A gente tem dois minutos de conversa, a gente desliga e começa a viver o mundo que está na sua cabeça. A gente sabe que o mundo hoje tem pressa, tem déficit de atenção, tem déficit de paciência. Eu diria, tenha um foco no que está ouvido. E tendo oportunidade, pergunte. A pergunta sempre implica em resposta. Quando a gente faz afirmações, você fica preso no seu conhecimento. Quando a gente faz perguntas, não, você adquire uma visão da outra pessoa. Estabelecer relações por intervém da empatia, para poder entender outras pessoas. E tentar tirar desses dois dias o máximo de aproveitamento. Isso implica anotar os estímulos, porque o conhecimento, logicamente, cada um depois vai buscar o seu que é necessário para essa palestra, para essa parte de gestão. Sucesso a todos. Parabéns pela iniciativa que teve a UDC em organizar esse evento. E aqui em Itaipu estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Boa jornada. Boa jornada. Boa jornada.